A sessão de abertura dos trabalhos da Casa Legislativa 2024 foi marcada pela leitura da mensagem anual do prefeito do município do Iaçu, Gustavo Soares. Em diversos momentos, o prefeito se emocionou falando da sua trajetória e também das diretrizes para esse ano 2024. Boa noite, prefeito. Fala pra gente, então, de onde veio essa emoção, né, de onde veio toda essa emoção nessa leitura dessa mensagem anual de 2024. Gente, primeiro, agradecer, né, a Deus, a irmã Lidava, a São João Batista, de estarmos dando continuidade a esse trabalho em 2024, junto com a Câmara Municipal, nossos secretários, toda a prefeitura, né, vai do secretário ao gari, que realmente fizeram e estão fazendo história na cidade do Iaçu. Eu me emociono porque, realmente, a última leitura passa uma retrospectiva na cabeça da gente, porque não foram só flores, né, a gestão. Nós tivemos aí uma Covid que, né, assolou muitas vidas. Nós tivemos queda de FPM, que a economia realmente foi danificada bastante, a assinatura do TAG. Mas o mais importante é que nós conseguimos passar por todas essas tempestades de uma forma muito serena, mas muito efetiva. E aí você fazer uma leitura de uma retrospectiva, onde sonhos e grandes sonhos da cidade foram realizados, realmente, em apenas sete anos, com todos esses problemas que aconteceram nesse período, nos emocionam porque a gente mostra realmente que foi uma equipe coesa, uma equipe que nunca desistiu, uma equipe que sempre lutou pelo desenvolvimento, empregabilidade, saúde, educação. E olha o quanto a cidade avançou nesses sete anos. Então, primeiro, dizer que eu não faço nada sozinho. Então, agradecer ao meu irmão, meu amigo, deputado Jorge Soares, que aí eu vou dizer a emenda que eu mais gostei dele, de todas, que foi a climatização das escolas municipais, um sonho sendo realizado na cidade do Açú. A governadora Fátima, que trouxe grandes projetos, junto, em parceria com a prefeitura, o Corpo de Bombeiros, é um deles, o Hospital Regional, um deles, o fomento à segurança do nosso município. Então, é o governo federal, que está em parceria agora com as casas populares, Minha Casa Minha Vida. Então, eu não faço nada sozinho, eu tenho a que agradecer. Claro que a nossa equipe fez o dever de casa bem feito, com as marcas que você já conhece. E aí, uma delas é recursos próprios, né? Sempre obras grandiosas na cidade do Açú, com dinheiro do imposto do Açúense. Nunca visto uma gestão que pudesse realmente ser tão transparente com a população, com os órgãos fiscalizadores, mostrando que cada centavo que entrou na nossa cidade foi revertido em alguma obra para o cidadão Açúense. Então, essas grandes obras que a gestão fez, a abertura da UPA, para mim, foi no tempo crucial, na hora certa, e que continua salvando vidas. As aberturas das UBS, agora com a reforma de 14 escolas no município, para mim, a educação é base de tudo. E assim vai com os programas sociais, o Bolsa Educação, que ajuda os estudantes que moram fora, que estudam fora. E tudo isso, resgate do nosso São João, que realmente se tornou um São João grandioso, o São João mais seguro do estado do Rio Grande do Norte, um dos maiores do estado do Rio Grande do Norte.